Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é o que vem nos meus caminhos nos próximos sete dias? O que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias, pessoal? Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Lembrando que é no amor, tá pessoal? O que vem no seu caminho nos próximos dias na área amorosa? Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente, pessoal. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta vem a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. O que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Mentaliza aí a sua vida amorosa e vamos saber. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, tem entrado no canal aí. O canal Crescendo, quem ganha são vocês, né pessoal? Sempre mais conteúdo, sempre mais tiragens pra você. Deixa no comentário o que você acha do nosso canal. Se você é a favor que tenha live no nosso canal também. Diga a cidade, o país, o estado que você mora. Participe do canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Mentaliza aí a sua vida e vamos ver o que as cartas querem te revelar. Vamos ver, vamos descobrir? É, tá curioso, tá curiosa? Eu estou, pessoal. Olha, e minha opção é a dois, hein? Vou escolher a opção dois. Vamos ver o que vai sair pra mim também. Vamos ver o que vem na vida amorosa, pessoal. O que vem nos nossos caminhos aí nos próximos sete dias. Camar o Enigma do Oriente. Vamos ver? Pessoal, os quatro montinhos estão feitos, as quatro opções. Você agora vai fazer a sua escolha. Montinho número um, o baralhinho branco. Montinho número dois, o baralhinho marrom. Montinho número três, o baralhinho azul. Montinho número quatro, o baralhinho roxo. Você vai escolher, vai jogar a sua energia pra cá. Vai mentalizar a sua vida amorosa como está. E vamos juntos, nesse exato momento, descobrir o que vem no caminho amoroso pra você nos próximos sete dias, tá? Lembrando, não tem como essa tiragem combinar com todo mundo. Por isso, a importância de você fazer uma tiragem particular. O WhatsApp está aqui, tá bom? Vamos dar início. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, você deu uma pausa no vídeo. Pra quem escolheu a opção número um, o baralhinho branco, tá, pessoal? O que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver quais são as novidades, o que vem, o que vai acontecer... Opa, desculpa. Nos próximos sete dias na sua vida amorosa. Vamos lá, mentaliza aí. Traga a sua energia pra cá. Pessoal, pra quem escolheu aqui o montinho número um, o que vem nos seus caminhos amorosos nos próximos sete dias? Eu vejo pessoas que têm saudade de você. Tem alguém que tem saudade de você. Alguém que já passou no seu caminho. Alguém que já tem sentimento enraizado. Uma pessoa que pensa em você. É uma pessoa que já planeja vir até você, tá? Essa pessoa, ela vejo os caminhos abertos pra essa pessoa vir até você. Essa pessoa vai vir porque ela quer conversar com você. E ela deseja voltar pros seus caminhos nos próximos sete dias. É uma pessoa que ela entende que o momento é o momento pra tentar tirar os bloqueios que aconteceram na vida de vocês. Essa pessoa pensa com mais clareza hoje que essa finalização que vocês tiveram tem que ter uma mudança sobre isso. Porque essa pessoa entende que você é uma pessoa pra ter uma família. E ela tá disposta a acolher com você essa reconciliação. O desejo dela hoje é ter uma reconciliação com você. Pra muitas pessoas que escolheram a opção número um, Nos próximos sete dias essa pessoa vai entrar em contato com você. Vai começar a se chegar mais até você. Vai começar a dar um sinal de vida. Veja que essa pessoa estava meio parada, meio mortinha aí. Mas agora ela vai ressuscitar aí. E vai começar a se reaproximar de você. Com mais força, com mais desejo, com mais certeza. É uma pessoa que ela já tá com mais clareza do que ela quer. Tá com mais certeza. E vejo sim ela mudando essa situação aí, tá? Pra algumas pessoas, essa pessoa vai ter que fazer uma viagem pra te encontrar. Ou vai te mandar uma mensagem de longe. Ou vai te convidar pra fazer uma viagem, tá bom? Fica a dica aí. Claro que é impossível combinar com todo mundo. Por isso que eu sempre falo. Se você achar que não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. Meu WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço e especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Também temos a promoção aí na consulta particular. Consulta por videochamada pra inscritos do canal. 30 minutos, valor 100 reais apenas, tá? Quem já passou pela consulta gostou bastante. Opção 2, o baralhinho marrom. Então, vamos ver o que vem na sua vida amorosa nos próximos 7 dias, tá? Mentaliza aí a sua vida amorosa. Vamos descobrir aqui, ó, o que vai acontecer nos próximos 7 dias aí. Canal Enigma do Oriente, pessoal, é o canal da coruja. É o canal que mais cresce. Não adianta. Chegamos pra ficar. Pra você que escolheu a opção número 2, o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos 7 dias. Eu vejo uma pessoa que você tem sentimentos se reaproximando de você, vindo até você. Uma pessoa que é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa indecisa, uma pessoa que você não está falando com ela, houve algum tipo de bloqueio, algum tipo de afastamento, mas é uma pessoa que você ama. E essa pessoa vai vir até você. Essa dificuldade, esse afastamento, esse término não vai durar por muito tempo. Essa pessoa volta querendo mudar toda essa situação. Vai te mandar mensagem, sim, porque tem sentimentos. Não fala dos sentimentos, oculta. Porém, tem muito sentimento por você, tá? E eu vejo aqui que essa pessoa vai vir até você. Vai vir com uma energia diferenciada. Essa pessoa pensa em você à noite, sim. Tem desejo aqui. Uma pessoa que mexe demais com você, e você também mexe demais com essa pessoa, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe. 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tá dando like aí no canal, todo mundo que tá deixando comentário. Quero mandar alô pro pessoal do Portugal. Silvia, Sônia, Sofia, mandar alô pro pessoal da Bahia, São Gonçalo, Niterói, Cabo Frio, Bento Ribeiro, Alemanha, minha amiga da Alemanha. Gratidão total por vocês sempre estarem aqui, ó, no canal Enigma do Oriente. Opção 3, pessoal. Pra você que escolheu o baralhinho azul, claro, opção 3. O que vem na sua vida amorosa nos próximos 7 dias. Mentaliza aí a sua vida amorosa. Como tem gente separada, como tem gente afastada aí, né, pessoal? Uma loucura. Pra você que escolheu a opção número 3, o baralhinho azul. Bom, gente, nos próximos 7 dias, uma pessoa que já tem sentimento por você, essa pessoa pensando demais em você, vibrando demais em você, não consegue ficar longe de você, não está conseguindo, esse bloqueio logo vai se acabar. Por quê? Eu vejo aqui a energia dessa pessoa querendo trazer uma harmonia entre a relação de vocês. A pessoa deseja cortar de vez esse obstáculo, essa barreira. A pessoa já te vigia, já procura saber como você está, procura saber se você está sozinha ou sozinho. É uma pessoa orgulhosa, ciumenta, protetora demais. É uma pessoa que tem, que tem paixão por você. Quer ter prazer com você novamente e vai vir para os seus caminhos, sim. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, 2199-703-7548. Lembrando, é uma tiragem para várias energias, não tem como combinar com todo mundo. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? E também tem a chamada, a consulta por videochamada, que são 30 minutos, com tema liberado, tá bom? Em promoção para os inscritos do canal, por apenas 100 reais. Opção 4, baralhinho roxo. O que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer o comentário das pessoas aí, falando dos acertos, tá? Gratidão, pessoal. Gratidão total para vocês, tá bom? O que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Então, pessoal, para você que mentalizou uma pessoa aqui, presta bem atenção. O montinho número 4. Essa pessoa que você gosta, é uma pessoa que não é uma pessoa confiável, tá? Essa pessoa realmente saiu do seu caminho e não volta, tá bom? Para a maioria das pessoas, tá? Não é para todo mundo. É uma pessoa que foi falsa com você, teve traição. A pessoa não é honesta com você. E essa pessoa se encontra com arrependimento, tá bom? Mas esse final, é um final que trouxe a realidade para essa pessoa. Por isso que essa pessoa acordou para a vida dela, no caso. Ela acordou e está vendo que ela realmente não foi honesta com você. Eu vejo que essa pessoa pensa muito em você. Deseja se comunicar com você. Deseja trazer uma mensagem para você. Tem saudade do valor que você dava para ela ou para ele. E essa pessoa vai querer, sim, uma mudança. Vai querer vir até você. Vai querer trazer notícias. Vai querer ter uma oportunidade de sentar com você e conversar para poder esclarecer algumas coisas, tá bom? Isso que pode acontecer para você em até sete dias, tá bom? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade é porque, infelizmente, são muitas energias. Por isso que eu sempre falo da necessidade de uma consulta particular, justamente só com a sua energia, tá bom? O WhatsApp está aqui. Quero agradecer a todos vocês que fazem do nosso canal sucesso. Gratidão.